O Sem Censura, aqui da TV Brasil, recebeu na noite desta segunda-feira o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e jornalistas convidados. No programa, Albuquerque falou sobre temas como preço do gás e de combustíveis e também da tarifa de energia elétrica. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falou sobre temas como o programa brasileiro de submarinos e sobre a realização de leilões de petróleo e gás. Realizamos o maior leilão de petróleo e gás já realizado no mundo. 70 bilhões de bônus de assinatura e investimentos de 500 bilhões de reais em 30 anos. Bento Albuquerque foi questionado sobre possíveis aumentos nas tarifas de energia elétrica e afirmou que mesmo com medidas que aumentaram os custos de produção de energia no Brasil, como a necessidade de uso de termoelétricas, isso não significará aumentos nas tarifas na mesma proporção para o consumidor. Conseguimos, com medidas bem elaboradas, com a ajuda do Congresso Nacional, que as tarifas não crescessem no ano de 2020, como também no ano de 2021. E estamos trabalhando para que 2022 ocorra da mesma forma. E isso é muito importante. Nos dois últimos anos, 2019 e 2020, as tarifas cresceram em média 5%, somado os dois anos. Se nós formos ver a inflação, por exemplo, ela foi de cerca de 9% nos dois anos. A tarifa ficou abaixo da inflação. O ministro de Minas e Energia também foi perguntado sobre os preços dos combustíveis e afirmou que o governo trabalha para uma nova regulamentação com governos estaduais para diminuir as cobranças de ICMS sobre combustíveis, o que, segundo ele, é um dos motivos para a alta de preços. Como é que o ICMS é calculado em cima dos combustíveis? Pelo preço médio nas bombas dos últimos 15 dias. Então isso aí é como se fosse uma bola de neve, uma tributação em cima de outra tributação. E é isso que nós temos que regulamentar. O ministro defendeu também que a privatização da Eletrobras é necessária para o consumidor brasileiro, principalmente para a redução de tarifas de energia elétrica. Segundo ele, com a capitalização da empresa, o consumidor será beneficiado e a Eletrobras vai poder fazer os investimentos que hoje não tem capacidade de fazer.